Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, eu estou de volta e vim mostrar muitas novidades para vocês, muitos vídeos novos. Eu espero que todos estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Eu vim mostrar para vocês, mostrar como eu faço para ter minhas hortaliças plantadas. Eu moro em apartamento, para quem não sabe. Então, não tenho espaço, não tenho espaço para eu fazer um canteiro, uma hortinha no chão. Então, eu tive a ideia, lógico, pesquisando e fiz as minhas hortaliças, plantei as minhas hortaliças em garrafas pets. Olha que interessante, muito legal, muito interessante, fácil de fazer, muito simples. Esse que eu estou mostrando é um pé de alface crespa. Esse pé de alface crespa, ele tem uns 15 dias. Olha só que legal, tá vendo? Olha que bonito. Aí eu fui tirando as folhas, eu já consumi esse pé de alface, eu tirei as folhas maiores, fui tirando. Isso chama, esse processo, esse processo dessa garrafa pet, se chama autoirrigação. Eu vou mostrar para vocês depois, em outro vídeo, como é que se faz esse processo para a gente plantar na garrafa pet. Você pode colocar na sua sacada do seu apartamento, colocar na janela, tá bom? Desde que tome sol, desde que bata sol nas hortaliças, tá bom? Tem que bater sol, não pode ser sempre na sombra, não. Ok? Então, eu vim mostrar para vocês. E outra coisa, outra novidade, já chegou minha placa dos 100 mil inscritos, ok? Eu agradeço de coração a cada um de vocês. Deus abençoe vocês, abençoe sua família, muito obrigada. Eu agradeço de coração por vocês que gostam do meu canal, gostam de mim, estão aqui para ver os meus vídeos, as novidades, as ideias. Estou aqui para tentar ajudá-los, tá joia? Então, eu vim mostrar para vocês, olha que bonito, o pé de alface, ok? Aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como é feito para a gente, a forma de plantar as minhas hortaliças em garrafas pets. Não deixa de ser uma reciclagem também, tá joia? Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo. Abraço!